O SESI está com as matrículas abertas para a nova turma da EJA em Palmas. Podem se inscrever os alunos que tiverem acima de 18 anos completo, ensino fundamental também completo, né, ou proficiência parcial no INSEJA. As matrículas elas são feitas aqui na 104, né, próxima praça de gerações, no centro de educação do trabalhador.